Música 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 Ai, Cleopatra, esteve que é Cleopatra! O que é Cleopatra? Let me dar is, me foi iner Let me dar is, me foi iner Cu-cucime let me dar is, me foi iner Let me dar is, me foi iner Já se pudim de cá pé Jai, 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 Jai Aide Cleopatra 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 Aide Cleopatra